Estevão Limana tá me chamando ao vivo lá do Parque Vila Germânica, trouxe a reportagem pra gente acompanhar. Vamos atualizar agora com você aí, Estevão. A grande pergunta é, quando vamos ter mais vacina aqui em Blumenau pra nossa região, né? Essa é a pergunta que vale um milhão, hein, Estevão? Vale um milhão, Rodrigo, e é uma pergunta difícil, porque a situação tá complicada. Rodrigo, boa tarde pra você, pra quem nos assiste aqui no Balanço Geral. Pois é, a gente trouxe essas informações sobre a vacinação de ontem, 391 agendamentos foram marcados pra hoje. A gente veio aqui pelo início da manhã, aqui no Parque Vila Germânica, conseguimos ver bastante idosos chegando para fazer a vacinação. Mas uma queixa, Rodrigo, bastante contundente deles, era a respeito do tempo, né, e da logística pra fazer esse agendamento. A gente tá aqui também ao vivo com a vice-prefeita de Blumenau, a Maria Regina Soar. Vice-prefeita, eu vou aproveitar e já começar perguntando pra senhora, existe algum outro tipo de medida que pode ser feita para o agendamento? Muitas pessoas reclamam, né, da demora pra agendar, às vezes as pessoas não atendem o Alô Saúde também. Como é que isso pode melhorar pra essa logística ser mais rápida? Boa tarde pra você. Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui. Na verdade, eu acredito que a maior dificuldade que as pessoas estão tendo é por causa da questão da quantidade que nós estamos recebendo e o tempo da agenda ficar aberta. Nós temos várias formas de agendar, seja pelo Pronto Mobile, seja pelo site da Prefeitura e por telefone pelo 156. E aqueles que têm dificuldade podem procurar a sua unidade de saúde, que os profissionais farão esse agendamento na impossibilidade de qualquer situação. Então, assim, hoje o que nos preocupa é essa quantidade muito pequena que a gente vem recebendo e que quando a gente abre a possibilidade do agendamento e a gente não pode trabalhar com a demanda espontânea, ou seja, deixar aberto que a pessoa venha até a central de vacinação, porque ela pode chegar aqui e não ter vacina. Então, a gente trabalha com a forma de agendar pra dar a segurança da pessoa ter a vacina à disposição. Ok. E aquele idoso que nos assiste agora, vice-prefeita, às vezes não sabe mexer no celular, não é adaptado à tecnologia. E o agendamento, as doses ficam muito rápidas, meia hora só, o idoso que precisa, existe outro recurso que ele pode recorrer? Por telefone, através do 156 ou na sua unidade de referência, seja numa unidade de estratégia de saúde da família ou num ambulatório geral que ele costuma consultar ou próximo da casa dele. Então, essa forma também pode ser usada. Aqueles pacientes acamados podem ligar no 156 que será agendado e a equipe vai até em casa. Para as próximas fases, se estima ter um drive-thru, por exemplo, uma chegada não agendada, algum planejamento diferente? Nossa estrutura está totalmente organizada para atender aquele idoso que não tem condições de sair do carro, né? E esse idoso que tem a condição, a gente vai até em casa também, né? Então, pode ser agendado, mas está totalmente organizado aqui para a pessoa entrar com o carro, ele é vacinado dentro do carro e sai com o carro também de dentro do pavilhão. Vice-prefeito, e a pergunta que todo mundo faz, novas doses, há essa previsão? Até o momento, não. Infelizmente, nós não temos informação de nova remessa de vacina aqui para o município. A gente enfrenta uma situação bastante complicada dos leitos de UTI aqui em Blumenau também, 100% da capacidade. A gente tem a expectativa da abertura de leitos de guerra também. Existe alguma novidade para os próximos dias, para desafogar um pouco aqui a região? Ninguém está ficando sem atendimento aqui no município de Blumenau. Sempre que preciso, os hospitais estão ampliando os leitos e ativando os leitos de UTI ou de enfermaria. Nós não ativamos esses leitos na sua totalidade ainda, por causa da dificuldade de recursos humanos que os hospitais estão enfrentando, mas sempre que preciso, estão remanejando profissionais de enfermagem ou médicos para ativar leito. Então, a ordem aqui é blumenauense não ficar sem assistência. Ele vai ser atendido sim, mas nós precisamos, e reitero aqui, a colaboração da população por regramento sanitário, impostos aí, para que a gente não precise fechar tudo. Um dos principais problemas que os hospitais enfrentam são a falta de profissionais. Aqui em Blumenau, a Prefeitura tem algum projeto de retirar os profissionais das unidades básicas para ceder aos hospitais e poder abrir esses novos leitos? Essa parceria já acontece, desde o ano passado e reiterada agora novamente. A disposição dos nossos servidores públicos que têm vínculo com os hospitais ou aqueles que não têm e queiram fazer a sua carga horária nos hospitais. Então, esse levantamento já foi feito, já está acontecendo. Então, tudo aquilo, inclusive com a disponibilidade de auxílio financeiro para que os hospitais possam contratar mais servidores, mais funcionários, está sendo feito em parceria com os hospitais aqui de Blumenau. Vice-prefeita, para a gente fechar, então, lockdown no final de semana, alguma novidade, alguma medida restritiva diferente do que foi aplicado no final de semana passado? Nós iremos avaliar o cenário, o decreto do município termina hoje, às 11 horas, daí entra o decreto do governo do Estado, lockdown no final de semana, temos que cumprir e faremos uma avaliação do impacto para tomar as novas medidas a partir da semana que vem. O transporte público também está suspenso no final de semana? Mesmo o regramento que foi feito no final de semana passado. Beleza, então tá. Vice-prefeita Maria de Lúcio Soares, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Rodrigo, vou voltando com você aí no estúdio do BG. Obrigado, Estevão. Valeu pelas informações. Obrigado à vice-prefeita também. Ela falou, eu quero reforçar aqui, nenhum blumenauense vai ficar sem assistência médica. Palavra da vice-prefeita aqui de Blumenau. Estamos enfrentando a pior crise do coronavírus nesse momento, sem leitos de UTI em toda Santa Catarina e praticamente. Mas a vice-prefeita falou, nenhum blumenauense vai ficar sem assistência em saúde. Vamos aguardar realmente para que isso se confirme, né? Tomara que realmente isso aconteça na prática e os hospitais, as prefeituras, o Estado, o Governo Federal consigam atender as pessoas nesse momento de tanta dificuldade. Obrigado, gente.